Olá, queridos ministros e queridas ministras da comunidade de Santa Luzia. Estou gravando esse vídeo para explicar as novas orientações que surgiram. Muitas pessoas estão aí turbulentas, tumultuando, falando, meu Deus, o que vai acontecer? O mundo vai acabar? Mas não, não é nada disso. Apenas novas orientações. E é sempre assim, né? Sempre aparecem novas orientações e a gente vai lidando com as coisas conforme elas vão aparecendo. Então, sobre um novo roteiro, né? Para a celebração da palavra. Foi falado, não, vai ter um novo roteiro, não sei o que. Algumas pessoas queriam que já começasse ontem, né? Esse negócio. Não, vai ter que começar agora, não sei o que. Mas calma que as coisas não são assim, né? A prudência nos leva a fazer o que? Esperar um tempo, né? Tem que ter uma adaptação. No caso, ainda não tem nem clareza sobre como seria esse novo roteiro. Porque, embora digam que é um padrão na diocese, não há padrão nenhum. Tem muitas comunidades do mundo aí, do diocese de Osasco, que seguem praticamente o rito da missa. E aí, quando chega na oração carística, pula para a comunhão. Outras seguem roteiros. Inclusive, o documento da CNBB tem quatro roteiros disponíveis. E deixa aberto também para a criação de novos. Dependendo da realidade do local. Então, não adianta falar que tem um roteiro. Todo mundo segue que não é igual a veste de acólito, veste de ministro. Ah, não tem um padrão. Não tem. Basta você andar pelas paróquias da diocese, daqui de Osasco até lá em São Roque, que você vai ver que não tem padrão nenhum. O mais conhecido padrão é um dos coroinhas que já vem da Idade Média, que é a sorpresa branca e a túnica vermelha. Mas, tirando isso, enfim. Mas, isso é assunto para outra história. No caso, estamos falando de roteiro para a celebração da palavra. No caso, seria só o ano que vem. A prudência diz para o ano que vem que vai ter um novo roteiro, sim. Aí, vai ter formações. Então, por enquanto, tudo fica como está. Tudo bem? Então, sem grandes preocupações com relação a essa questão de roteiro e celebração da palavra. Basta seguir como está. No ano que vem, vão marcar formações. E aí, sim, vão apresentar os novos roteiros, se tiver. Enfim, essas coisas todas. Agora, o assunto polêmico. Renovação ministerial. Que está bombando aí nos grupos. Não sei se todo mundo já viu. Mas, surgiram várias mensagens. Então, vamos tentar explicar aí a situação. Então, tem alguns critérios para renovação. Renovação, tá? Não é indicação de novos, ainda estou falando. É só renovação de quem já é ministro. Critérios. Os ministros extraordinários da palavra, Eucaristia e Saúde, com um mandato, ou seja, três anos, poderão renovar para mais três anos. Poderão renovar para mais um mandato. Beleza. Então, tem três anos. Renova para mais três. Fim. Ministros extraordinários da palavra, Eucaristia e Saúde, com dois mandatos, ou seja, que já tem seis anos, poderão renovar para mais um mandato apenas, ou seja, mais três anos, devido às necessidades da comunidade. Então, aí depende da necessidade da comunidade. Mas poderão renovar. Então, quem tem seis anos, neste momento, especificamente, poderão renovar para mais três. Tá? Quem tem seis poderão renovar para mais três. Ministros extraordinários da palavra, Eucaristia ou Saúde, com três mandatos ou mais. Tem gente, tem muito mais. Então, no caso, que já tem nove anos de ministro ou mais, não poderão renovar. Tá? Então, como diz o Arnaldo César Coelho, a regra é clara. O padre Alexandre colocou essa regra, que já vem da diocese, tecnicamente. E, então, ministros da palavra, Eucaristia, Saúde, ministros extraordinários, no caso, que já tem três ou mais mandatos, não renovam. Tá? Então, se você já tem mais de nove anos, de nove anos ou mais, no caso, né? Não poderá renovar, tá? Ah, o que eu vou fazer? Então, pode fazer outras coisas, né? Na catequese, por exemplo, nós estamos precisando de catequistas. Enfim, então é isso, tá? Quem tem nove anos não pode renovar mais. Na prática, o máximo serão seis anos. Então, a regra serão seis anos. A regra será seis anos, né? No caso. Então, quem tem três, renovar para mais seis. A exceção vai ser só agora, que quem tem seis poderá renovar para mais três, ficando nove, né? Nove anos. Mas, os seis anos é que vai ser o padrão. Ou seja, quando as pessoas que têm três completarem seis, aí não vai poder renovar mais. Tá? Então, o máximo vão ser seis anos. A regra será essa. Quem já tem nove anos não pode renovar. Já falei isso várias vezes, né? Então, terá que ficar fora do ministério, dos ministérios, no caso, por seis anos. Ou seja, dois mandatos. Aí, sim, poderá retornar. Tá? Então, ah, eu já estou ministro há mais de nove anos, não pode renovar por seis anos. Aí, depois, sim, vai poder retornar. Depois de seis anos. Não haverá troca de ministério também. Então, por exemplo, ah, eu sou ministro da palavra, extraordinário da palavra, há nove anos. Posso ser indicado para ser ministro da extraordinária da comunhão? Não. Não pode. Posso ser indicado para ser ministro dos enfermos? Não pode. Entendeu? Não pode. Tem que ficar seis anos fora de todos os ministérios. Aí, sim, depois pode ser indicado novamente. Tá? Então, não poderá trocar de ministério. Novos ministros. Ah, então, ó, vamos procurar novos ministros, né? O objetivo é renovar a galera. Então, quais são os critérios, né? Então, ó, os coordenadores, comunitários, né? Então, os ministros também, né? Que souberem de pessoas que poderiam ser ministros ou ministras extraordinários, extraordinárias, podem indicar pessoas novas. E aí, encaminhando os nomes para o padre Alexandre Malusa com uma breve descrição da pessoa, tá? Até dia 28 de setembro. Os ministros indicados em 2021 e que receberam a benção pelo padre Alexandre no dia 21 do 11 de 2021 vão entrar agora como novos. Ou seja, é como se começasse novamente a partir de novembro de 2022. Como assim? Não entendi. Então, é simples, ó. Por exemplo, quem assumiu o ministério no ano passado, no caso, em 2021, não teve aquela benção lá no ginásio, que sempre tem, né? Com o bispo e tudo. Então, o padre deu a benção lá na comunidade mesmo. Se não me engano, na paróquia, né? Na Matriz São Paulo da Cruz. Então, vai retornar esse ano como se fosse voltar no tempo. E aí, começa esse ano novamente. Como se o ano passado não tivesse existido, né? Ou seja, de novembro até agora não tivesse existido. É como se fosse começar do zero de novo, tá? Então, por exemplo, eu tinha seis anos, renovei para mais três. Aí, assumi em novembro do ano passado. Aí, vai ser como se eu começasse o terceiro mandato de novo agora, em novembro desse ano, tá? Então, vai ficar mais três a partir de novembro de 2022. Então, vai ser 2023, 2024, 2025, tá? Agora, quem tem três anos e renovou para mais três, a mesma coisa, né? Vai ficar 2023, 2024, 2025 também, tá? Aí, vai ser o máximo, que são seis anos. Agora, quem tem nove anos não vai renovar mais, né? Já falei isso várias vezes. Tá? Então, quem começou o ano passado, quem renovou o ano passado, começa agora de novo, como se fosse começar os três anos a ser contados a partir deste novembro de agora. Critérios para indicação de novos ministros. Então, olha só. O candidato deve ser participante ativo da comunidade há mais de um ano e ter, no mínimo, 25 anos de idade. Condição matrimonial regular, se for casado, né? Ou seja, não pode ser casado só no civil, tem que ser casado no religioso também. Caso seja solteiro, não pode ser morar junto com ninguém, né? Tem que ser solteiro, solteiro. Não pode estar amasiado, como dizem. Então, não pode viver maritalmente. Tem que viver solteiro, né? De maneira solteira. Ter a iniciação cristã completa. O que é a iniciação cristã, né? Então, tem o batismo, o crismo e a perucaristia. São os três sacramentos da iniciação cristã. O mínimo, né? Então, tem que ter essa iniciação completa. Ah, não tem crismo, então não pode ser ministro. Não tem batismo, então também não pode ser nada, né? Porque tem que ser, o mínimo, ser batizado. Enfim. Então, vida de participação na comunidade. Então, tem que ser uma pessoa que participa da comunidade. Comportamento adequado em relação ao ministério que vai exercer. Então, o que é um comportamento adequado? É, não se embebedar, né? Não usar droga. Não ir para lugares tipo baile funk. Então, um comportamento adequado, né? Ser cristão no que diz respeito à participação dominical da missa, sacramento da penitência, vida de oração, vida pessoal de oração. Então, participação da missa, né? Tem que ir à missa. Seja no sábado à noite ou no dia de domingo. Agora, por exemplo, eu estou escalado para celebrar a celebração da palavra às nove horas da manhã, no domingo. Aí, eu não preciso ir na missa? Não precisa, entendeu? Vai ter que ir na missa. Seja no domingo à noite ou no sábado à noite anterior, né? Tem que ir na missa. Aí, sacramento da penitência. Então, tem que se confessar ao menos uma vez ao ano, né? Como diz aí a Santa Igreja no Catecismo. O ideal é confessar pelo menos duas vezes, né? Porque seria na quaresma, preparação para Páscoa, aí no advento, né? Em preparação para o Natal. Capazes de testemunhar a vida coerente com o Evangelho. Ou seja, não adianta ser ministro e sair batendo em todo mundo na rua. Capacidade para exercer o ministério ali confiado. Aqui é um ponto interessante, porque geralmente você convida as pessoas, as pessoas falam Ah, eu não me sinto capacitado, né? Não me sinto preparado. Aqui a questão de capacidade é mais, assim, de ter coragem mesmo, né? Ter coragem de assumir. Porque preparado ninguém está nunca, né? E nem incapacitado. Quem capacita é Deus. Quem prepara é Deus, não é? A gente estuda, se prepara e tal, mas é Deus que capacita. Então, se a gente for falar, agora sim, estou preparado, nunca estaremos. Disponibilidade para priorizar o serviço ministerial. Então, por exemplo, eu sou catequista e vou ser ministro. Qual que você vai priorizar se tiver um impasse? Então, tem que ver. Tem que pensar bem. Prioridades. Disponibilidade para todos os horários de celebração. Então, aqui que é um pouco mais complicado, né? Porque quem é que tem disponibilidade para todos os horários? Impossível, né? Aí vem aquela coisa que o padre Alexandre mandou mensagem no grupo, né? Conversar, explicar. Olha, tal dia não dá. Enfim, tudo é uma questão de conversa, né? Boa comunicação, saber se expressar, porque também se a pessoa vai ser ministro e não consegue falar nada, fica difícil, né? Como ela vai falar? Se for ministro da extraordinária comunhão, vai falar lá. Feliz convidado para ser o Senhor, eis o Cordeiro de Deus, o Senhor do pecado do mundo, enfim. Rezemos, com amor e confiança, oração que o Senhor nos ensinou, graças e louvores tem a todo momento. Aí se a pessoa tem vergonha, não consegue falar direito, fica difícil. Se for ministro da palavra, então, né? Extraordinário da palavra. Como ela vai fazer a reflexão, né? Então, tem que saber se expressar bem, ter uma boa comunicação. Espírito de unidade. Espírito de unidade, ok. Perceber que faz parte de um todo da comunidade, né? Ninguém é alecrim dourado. 14. Visão ampla da comunidade. Perceber as conexões que existem entre os grupos, a pastoral de conjunto, né? Como diz na teologia. Perceber que todas as pastorais estão interligadas, que não é repartição pública, né? Então, tem o setor A, o setor B, o setor C, o setor do batismo, o setor da catequese. Não pode ser assim. Então, tem que ter uma visão ampla, né? Todo mundo ali conectado. 15. 15. 15º critério. Disponibilidade para acolher doentes. No caso, se for ministro extraordinário dos enfermos, né? Ter essa vontade, né? De acolher doente. Porque tem gente que não pode vir um doente, não pode vir ao hospital. E como é que vai ser ministro extraordinário dos enfermos, né? Então, não dá. Não é uma pessoa que tenha carinho, né? Que tenha... Enfim, saiba ouvir, porque geralmente são enfermos. Se for enfermo grave, né? Que tá internado no hospital. O pessoal quer conversar, né? Quer falar. Então, você tem que saber ouvir. Tentar entender as necessidades da pessoa. Isso é questão de acolher, né? Os enfermos. Aí, vocação para o ministério. Ou seja, ter, sentir um chamado, né? De Deus para esse ministério. E claro que Deus utiliza de vários meios para nos chamar, né? No caso, Deus vai aparecer numa luz. Falar, arô, duveia, né? Como diz alguns por aí, né? Dizem alguns. No caso, Deus usa de pessoas. Às vezes toca no coração. Enfim, a vocação significa isso, né? Em latim é vocare. Que significaria, assim, chamamento. Chamamento, ouvir a voz de Deus. Um chamamento constante. Dezessete. Grande amor a Jesus Eucarístico. Então, se você não sente, assim, um apreço pela Eucaristia, não adianta nada, né? Dezoito. O ministro extraordinário dos enfermos deve ter um espírito de dedicação à pessoa. Foi o que eu falei já anteriormente, né? Como se cuidasse do próprio Cristo. Aí, no caso, você pode usar como exemplo a parábola do bom samaritano, né? O bom samaritano é aquele que cuidou do doente lá. Ou seja, eu estava cuidando do próprio Cristo. Ter consciência da importância do dízimo e ser dizemista. Para cada ministério, aí tem essa última regra que ficou um pouco confusa. Para cada ministério, o ministro poderá se eleger por até três mandatos, nove anos. No entanto, olha só. Este último critério não ficou claro. Porque nas mensagens anteriores, como falei já acima, né? Foi dito que a regra seria que todos poderiam ficar por no máximo nove anos, né? Então, aqui no vinte, na última regra. Pode ficar no máximo nove anos. A exceção seria apenas neste momento para os que já têm seis anos poderem renovar por mais três. Os que têm três anos só poderiam renovar mais três ficando seis. Seria o máximo. E aí seria, no caso, o total seis anos, né? A regra seria seis anos, como eu disse anteriormente. Só que aí tem essa regra aqui falando nove anos. Então, ficou confuso. De qualquer maneira, quem tem três mandatos já, né? Ou seja, tem nove anos, não poderá renovar, tá? De qualquer jeito. Quem tem seis, este momento poderá renovar para mais três. E quem tem três renovar apenas para mais três, não para nove anos. Enfim, mas, como diz, né? Falei com a Luzia. Muitas coisas podem acontecer em três anos, né? Nove anos. Imagina nove anos. Muitos de nós podem nem estar aqui mais em nove anos. Principalmente o padre, né? Pode ser transferido para uma outra paróquia. Enfim, não sabemos. O futuro a Deus pertence. Então, vamos nos preocupar com este momento. Não nos preocuparemos com nove anos. Vamos nos preocupar com este momento agora, 2022. Então, neste momento exato, né? No que estamos vivendo, neste período. Quem tem nove anos não poderá se reeleger mais, né? Digamos assim, renovar mais. Quem tem seis poderá ser renovado apenas por mais três. E quem tem três poderá renovar apenas por mais três também. Ficando só seis. Então, enfim, são essas regras aí que vieram nas novas diretrizes. As pessoas que já têm nove anos não fiquem tristes, porque tem várias coisas para ser feitas na igreja. Também, às vezes, é bom dar um tempo mesmo, ler um livro, né? Tem vários livros para ler, muito importantes. Posso indicar também, se você quiser. Mas, dar um tempo mesmo, né? Refletir sobre a vida, qual o sentido que a gente está fazendo. Como diz o Papa Francisco, na Evangelho e Gáudio, o cristão não pode ser tarefeiro, né? Fazer várias coisas durante anos e anos sem pensar no que está fazendo, né? Tem que gostar do que está fazendo. Então, talvez seja uma oportunidade, né? Para muitos de nós repensarmos, né? O que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer. Porque, às vezes, a gente cai na mecanicidade, né? Sai fazendo tudo mecanicamente e vai e volta, enfim. E nem pensa mais o que está fazendo, né? Então, vamos aproveitar isso como oportunidade, tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Bom domingo e boa semana.